Refúgio Diário O Livro de Apocalipse Capítulo 10 O Anjo e o Livro Aberto Introdução O capítulo 10 do Apocalipse apresenta uma visão do livro aberto na mão de um anjo poderoso, seguida pela comissão dada a João para profetizar novamente sobre muitos povos, nações, línguas e reis. 1. O Anjo com o Livro Aberto João vê um anjo forte descendo do céu, envolto em nuvens, com arco-íris sobre sua cabeça, e seus pés sobre o mar e a terra. O anjo segura um livro aberto em sua mão e proclama um grande clamor, como o rugido de um leão. 2. A Voz dos Sete Trovões Quando o anjo clama, sete trovões emitem suas vozes, mas João é instruído a não escrever o que ouviu. 3. A Comissão de João O anjo jura pelo Deus Eterno que não haverá mais demora, mas no tempo da sétima trombeta, o mistério de Deus será consumado, conforme ele anunciou aos profetas. João é ordenado a tomar o livro aberto da mão do anjo e comê-lo, e ele descobre que o livro é doce em sua boca, mas amargo em seu estômago. 4. A Profecia Renovada João é novamente comissionado a profetizar sobre muitos povos, nações, línguas e reis. Conclusão O capítulo 10 do Apocalipse destaca a importância da revelação divina contida no livro aberto, que é doce para aqueles que aceitam a palavra de Deus, mas amarga para aqueles que rejeitam. A comissão de João para profetizar novamente simboliza a continuidade da proclamação do Evangelho e a inevitabilidade do cumprimento dos planos divinos, culminando nos eventos finais da consumação dos tempos. A Copperipse A sets de respostas A caixa de respostas A consta destaca aозal나 a bolha Abreu A coordenação A condensação A força Aабora A diferença Aamm Obrigado.